Dimensão e diversidade. Uma imensidão de terra que precisa integrar-se e crescer cada vez mais. Um Brasil inteiro para orgulhar-se de ser Brasil. Encantar-se. Como um brasileiro no passado encantou o mundo, levando o orgulho brasileiro na ponta das asas. Hoje, temos asas a esse orgulho e encantamento. E com nossa estratégia, disponibilizamos para o país o melhor serviço de abastecimento de aeronaves. Com ele, impulsionamos o Brasil em direção ao mundo em mais de 100 aeroportos. Somos a BR Aviation e temos orgulho de ser Brasil. Levamos isso tão a sério que estamos bem próximos, no coração dos brasileiros. Nossa empresa, nossa marca e nossos parceiros alavancam negócios Brasil afora. Nossa atividade de alta responsabilidade exige um produto que atenda todas as especificações técnicas. E temos orgulho em dizer que a qualidade BR Aviation é respeitada em todo o mundo. Mais orgulho ainda temos em ver 1% de todas as nossas operações com o BR Jet Plus ser revertido para projetos sociais. Estamos puxando, como todos os brasileiros, uma grande corrente em busca de modernidade, agilidade e segurança. E tamanho ao nosso esforço e a nossa dedicação que somos líderes de mercado em combustíveis e serviços para a aviação. Cinco vezes premiada. Nossa batalha, nossa batalha, nossa batalha. É aqui. Somos comprometidos com este país e sua gente. Mais ainda. A BR Aviation, patrimônio da Petrobras Distribuidora e dos brasileiros, ajuda a elevar o Brasil às alturas. Um grande abéu, nossa batalha. Um grande abéu, nossa batalha, nossa batalha. Um grande abéu. Amém.